Olá, pessoal do APTV! Hoje nós estamos aqui na cidade de Amparo para cobrir um evento chamado Amparo em Foco. Esse evento, gente, é dedicado a celebrar a arte da fotografia. Reginaldo Leme conta tudo o que aconteceu pra gente. A ideia do Amparo em Foco surgiu de um sonho, de uma ideia que eu compartilhei com meus outros amigos fotógrafos e todos nós compramos essa ideia. Surgiu das minhas visitas que eu fiz no Paraty em Foco, que acontece na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, no Interfoto Itu e também no Festival de Fotografia de Tiradentes, em Minas. Todas essas cidades são históricas. E Amparo também tem um grande acervo de patrimônio histórico, riquíssimo em detalhes e tudo mais. E era um sonho meu sempre ter um evento de fotografia pra nossa cidade pra resgatar a história do antigo Cinefotoclube, que Amparo teve vários fotógrafos na década de 50, 60, de expressão nacional. Uma das personalidades mais esperadas do evento é o fotógrafo João Maia. Ele foi o primeiro fotógrafo com deficiência visual a cobrir as Paralimpíadas. Eu descobri a paixão pela fotografia aos 14 anos. Eu não nasci deficiente visual. Eu fiquei deficiente visual aos 28 anos devido a um uveíte bilateral. Eu tenho meu olho direito, houve um descolamento de retina. E meu olho esquerdo houve uma lesão no nervo óptico. Por isso que eu sou um baixa visão ou visão subnormal. Eu não sou um fotógrafo convencional. Então eu uso a minha sensibilidade, que seria a audição, o tato e o afato. Principalmente a audição. A composição das minhas imagens é feita pela audição, junto com meus vultos desfocados. A minha visão é como se ela fosse uma foto desfocada. Então, olhando pelo visor da minha câmera, eu percebo o movimento das pessoas e principalmente o contraste de cores. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver fotografando um futebol de 5 ou um golbol, o que vai me direcionar a minha fotografia? Vai ser o som do guiso da bola. E a comunicação desses jogadores. Então, assim, a minha composição das minhas imagens é feita por isso. Pela audição e por esses vultos desfocados. Eu uso uma câmera profissional. Ela não tem adaptação. Essa câmera é normal, como qualquer outro fotógrafo profissional usa. Mas, como eu fiz vários cursos, eu tenho noção onde é que fica cada botão e tenho noção da relação de abertura de diafragma, obturador, modo manual. Então, assim, eu posso fazer uma fotografia técnica com segurança. E com tanto domínio sobre a técnica, o João também tem um tema predileto quando o assunto é fotografia. O que eu gosto mais de fotografar é o esporte paraolímpico. Desde 2008, eu venho fazendo a cobertura do circuito caixa paraolímpico. Fui atleta de 2008 a 2015. Então, o que me traz essa segurança em fotografar? Eu já fui um atleta. Então, toda vez que eu estou fotografando um atleta, eu consigo perceber, eu consigo sentir, acima de tudo, o movimento desse atleta, a forma técnica de cada prova. Porque o que me dá a base na minha fotografia é essa experiência. Você ser um fotógrafo, você deve conhecer a modalidade, o ramo que você fotografa. No meu caso, é esporte. Então, todas as modalidades, eu sei o que eu estou fotografando. E para finalizar, o João deixa uma mensagem de superação. Hoje a minha história é contada em mais de 30 países. E hoje eu sei que eu tenho essa responsabilidade, acima de tudo, de motivar as pessoas com deficiência, dizer para elas, você tem uma limitação, qual é a sua? A minha é visual, mas mesmo assim eu sou um fotógrafo e gosto de fotografia. E se a fotografia é arte, a arte é a inclusão. Música Música Música